Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha caixinha da Glambox de agosto, que é a edição Glambox Wild. É esta caixinha linda aqui, gente. Eu achei o design desse mês tão fofo. E eu já considero também uma das minhas caixinhas favoritas desse ano, porque eu achei que eles acertaram em cheio. De acordo com o meu perfil, né, com o meu gosto pessoal, eu achei que acertaram em cheio os produtos da caixinha desse mês. E como eu sempre lembro aqui, né, se você ainda não é assinante da Glambox ou já é assinante e quer renovar a sua assinatura, eu tenho um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela, tá? Que é o cupom DAIGLAN e também tem um link aqui no box de descrição do vídeo, tá? Que se você clicar, você vai direto já pro site com o cupom inserido. Esse cupom aqui, ele dá R$10,00 de desconto na assinatura mensal, R$30,00 de desconto na assinatura semestral e R$80,00 de desconto mais brinde na assinatura anual. Essa semana, tá, o brinde da assinatura anual é um serum Hialo Maxi da Zipra Cosméticos, tá? Um serum com ácido hialurônico que você vai ganhar, né, se você fizer a assinatura anual usando esse cupom aqui. Outra coisa importante é que esse cupom de desconto DAIGLAN, agora ele também dá desconto, tá, em todos os produtos DAIGLAN Shopping, não mais naquela sessãozinha que eu sempre contava pra vocês, né, que parecia uma sessão secreta lá de produtinhos selecionados. Agora, o cupom, ele não dá mais 10% de desconto, ele dá 5% de desconto, mas ele é válido pra todos os produtos que estão cadastrados na AIGLAN Shopping, que é a loja oficial da AIGLAN Box, tá? Além do desconto que já aparece lá pra quem é assinante. Então, quando você fizer qualquer compra na AIGLAN Shopping, é só inserir o cupomzinho na finalização da sua compra, colocar lá o cupom DAIGLAN, que você vai ganhar ainda mais desconto na sua compra. Mas agora vamos aos produtinhos, eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, tá, o que veio na minha caixinha e vou mostrar em detalhes cada um deles, olha só. E eu vou começar por um produtinho de uma marca que eu tenho falado bastante aqui, que eu tô amando usar, né, que é a 212. Eu recebi outro produtinho da marca na minha caixinha, que foi esse creme natural corporal da linha Body Care. Ele é um hidratante com alta espalhabilidade para massagens e energizante, né, como vocês sabem, os produtos da 212, eles são produtos naturais, veganos, né, não tem derivado de petróleo, é sem silicone, sem fragrância. E eu vi aqui na embalagem que ele tem alta concentração de extrato de guaraná, tem óleos nutritivos de macadama e girassol, alta concentração de glicerina vegetal e também tem o óleo essencial de cravo, tá, que dá um cheirinho, ele tem um cheirinho bem leve, né, mas ao mesmo tempo bem gostosinho, essa coisa que estimula a aromaterapia. Ele é um hidratante, ó, bem leve, bem suave, ele também tem uma absorção super rápida, assim, na pele, né, não tem como não gostar dos produtinhos da 212, principalmente para quem gosta de cosméticos mais naturais, né, e essa embalagem aqui, ó, é uma embalagem de 250 gramas, tá, ele tá custando lá no site da marca 54 reais. E outro produtinho que eu amei receber, que também é de uma marca que eu amo, que é a Natura, é esse sabonete em gel corporal aqui da linha Seve, é um sabonete em gel de amêndoas e cacau, é uma embalagem de 100 gramas, deixa eu tirar aqui, ó, para vocês verem, gente, que embalagem lindinha, né, esse sabonete aqui eu abri ele para poder sentir o cheirinho, gente, porque o cheirinho dos produtos da Natura, né, é uma coisa bem única, né, eles têm umas fragrâncias, assim, bem gostosas, e esse aqui não é diferente, gente, ele tem uma fragrância, assim, com uma vibe meio sensual, sabe, é um sabonete corporal, tá, não é um sabonete facial para ser usado durante um banho, eu achei a fragrância dele muito gostosa, muito mesmo. E eu procurei o preço dele na internet, tá, então ele custa aí em torno de 20 reais, essa embalagem aqui de 100 gramas. E entre os produtos faciais eu recebi um tônico facial anti-poluição da marca Ravena, eu ainda não conheço a marca, mas já estou doida para experimentar esse produtinho aqui, ele, ó, protege, hidrata, tonifica, purifica, e é voltado para todos os tipos de pele, tá, para ser usado na face, nos lábios e também nos olhos. Ele é um produtinho para ser usado com o auxílio de um algodão, né, você dá umas borrifadinhas ali no algodão, passa no rosto e é um produto também sem enxágue, né, e tônico facial é uma coisa essencial na rotina, principalmente de quem tem pele oleosa como a minha, né, e essa embalagem aqui, ó, de 100 ml desse tônico facial da Ravena, ele está custando lá na internet 51,90. E eu recebi também, ó, o Elixir Ultra Beauty da Flag Beauty, que é um mix de óleos regenerador, eu acho muito bonitinha essa embalagem deles, e a composição, né, a fórmula do produto, ela é bem interessante também, é um mix de óleos, né, para a pele, e eu vi aqui que ele tem óleo de rosa mosqueta, tem óleo essencial de palma rosa, tem óleo de amêndoas, tem também óleo de semente de uva, e a consistência deles, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó, que ele tem uma consistência bem levinha, né, ele é bem um óleozinho bem levinho para você passar no rosto, né. A marca indica o uso de duas a três gotinhas em todo o rosto, tá, ele é para ser usado antes de dormir e pode substituir o seu creme facial, tá, ou ele pode ser usado também com o seu creme facial, o seu hidratante, né, nesse caso é só você pingar umas gotinhas no seu hidratante e aplicar normalmente no rosto, caso você vá usar esse produto durante o dia, tá, precisa usar o protetor solar sem falta. Esse produtinho aqui, essa embalagem de 30ml, eu vi que lá no site da Flag Beauty, ele tá custando aí 60 reais. E de produto para o cabelo, eu recebi esse BB Cream 10 em 1 aqui, ó, da Zipora Cosméticos, essa embalagenzinha aqui de 60ml. Esse BB Cream aqui, ó, ele diz que tem proteção UV, repara os fios, controla o frizz, proteção térmica, toque acetinado, facilita a escovação, desembaraça os fios, previne pontas duplas, controla o volume e ajuda a manter o penteado. E ele é ótimo principalmente para quem faz uso de secador e chapinha assim como eu, né, porque a gente precisa sempre usar protetor térmico antes desses aparelhos, né. E eu vi aqui, ó, na embalagem que ele pode ser usado no cabelo úmido ou também no cabelo seco como um creme, né. E essa embalagem aqui, no site da marca, tá, da Zipora Cosméticos, ele está custando, ó, 69,90. E para os pés, né, porque eu recebi até produtinho para os pés esse mês, gente, veio essa Foot Mask aqui, que é da Dermage, né, um sachê de 10 gramas. Essa Foot Mask é uma máscara hidratante para os pés, tem ureia, ácido salicílico e ácido lático na composição, previne as perezas, repara o ressecamento e também é um complexo hidratante e reparador para os pés. Esse tipo de embalagem é uma embalagem legal porque ela é prática, né, de repente você vai viajar, vai para algum lugar, ao invés de levar um hidratante maior, você leva um sachêzinho desse, que é o suficiente para usar nos pés, né. E essa embalagem aqui, ó, de 10 gramas, eu vi que lá no site da Dermage, ela está custando 14,90. E nesse último mês, gente, o Glam Club, ele bombou de produtos, mas eu não consegui acompanhar muito, então eu só fiz uma troquinha esse mês, que foi o Balm Labial da 2-1-1-2, que apareceu lá por poucos pontinhos para trocar. Ele é um balme, ó, que ele é bem vermelhinho aqui, mas ele não é tão pigmentado, tá, ele deixa aquela corzinha bem suave na boca, ó, aqui, ó, se vocês conseguem ver. É um vermelhinho, né, um rosinha assim, bem suave para passar na boca. Eu sou viciada, gente, em lip balm, em balme labial, então eu uso muito e o dia inteiro, por isso eu fiz essa troquinha aqui. Ele, lá no Glam Club, ele estava só por 30 Glam Points, tá, e eu vi que o preço dele aí no mercado é de mais ou menos 25 reais. Então esse mês vocês viram que o mix de produtos veio bem completinho, né, eu recebi um hidratante, um sabonete corporal, veio um sérum e um tônico facial, recebi produto para o cabelo, produto para os pés, então essa edição aqui, ó, da Glam Box, a edição de agosto, que é o Glam Box Wild, bateu todos esses produtinhos aqui, um total de 270 reais em produtos. Então lembrando que se você ainda não é assinante da Glam Box ou quer renovar a sua assinatura, usa esse cupom que eu vou deixar aqui na tela, que é o cupom da Glam, ou clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, para ganhar até 80 reais de desconto mais brinde na sua assinatura anual. Esse cupom, ele também pode ser usado lá na Glam Shop, tá, para você poder fazer comprinhas, inclusive receber as suas comprinhas dentro da sua caixinha quando ela chegar na sua casa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se curtiram não deixe de dar aquele like bacana aí embaixo, tá, se inscreve aqui no canal também para acompanhar os próximos vídeos e não deixe de me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, que é o arroba da Iene Calmon. E um beijo e até o próximo vídeo.